Esse tem aquilo defeito, e quem aqui não tem defeito? Quem aqui não tem pecado? Todos nós temos pecados, não, todos nós erramos Ao falar, ao pensar, dentro do nosso coração, todos nós temos erros Agora é porque alguém tem dom Eu vou vetar esse dom da pessoa porque eu acho que ela não é digna de estar aqui Jamais, irmãos, o dom que dá é Deus E Deus pode te dar, derramando seus dons dentro da tua igreja Não haja em nós nenhum tipo de julgamento com os nossos irmãos e com as nossas irmãs O carão abraçará a todos, a todos, irmãos, sem distinção Na questão de condição social, qualquer que seja Não haverá barreira aqui dentro É triste ver igrejas que nós congregamos que, irmãos, tentam vetar as pessoas É triste ver que a igreja de Cristo, o amor realmente esfriou em algumas igrejas É horrível ver isso E a gente, a nossa obrigação como cristão, não como crente Crente, crente tem um monte, até o diabo é crente Mas nós, como cristão, temos que amar e abraçar a todos E o irmão vai chegar aqui no carro e falar Irmão, eu quero tocar, eu não vou perguntar da vida Tem vários irmãos que já vieram aqui Eu não perguntei da vida social, da vida conjugal Eu não quero saber, irmão Irmão, 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 quer tocar? Sinta-se à vontade, a palavra é curta E é isso que nós pregamos sempre aqui dentro do carro Tá bom? Aleluia Mãe, meu amigo, vem aqui